É boi bumbar, meu boi, é boi bumbar, meu amor, o maior som da terra, o meu boi que é precioso te espera. Música, arte e muita cultura. Em mais uma cerimônia da Ordem do Mérito Cultural, a maior honraria pública da cultura no Brasil, personalidades e instituições que se destacaram no cenário cultural e contribuíram para o desenvolvimento do país, foram premiadas. Realizada desde 1995, a cerimônia homenageia intelectuais, produtores, entidades públicas e privadas e artistas e realizadores de trabalhos culturais nos mais diversos segmentos. Eles atuam em áreas como inclusão social, memória, audiovisual e educação desenvolvidos em todas as regiões do país. A Ordem do Mérito Cultural foi entregue pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Cultura, Sérgio Sala Eitão. Nós, do governo federal, nos sentimos homenageados em poder homenageá-los. A arte e a cultura são próprias dos indivíduos, não do Estado. Nosso papel é estimular e fomentar, jamais fazer. Menos Estado significa mais desenvolvimento e mais liberdade. Eu vejo esta solididade, em brevíssimas palavras, como um tributo ao imenso talento, à imensa criatividade do Brasil e dos brasileiros. Quando você fala em economia criativa, você está falando da intelectualidade. Você está falando daqueles que podem criar para o país e criar para, na verdade, enaltecer, engrandecer o nosso país. E não são poucos os nossos escritores, os nossos atores, os nossos comentaristas, que têm presença significativa no nosso país, mas têm uma extraordinária presença significativa em outros países. Neste ano, 35 personalidades e instituições foram premiadas, como os presidentes do Garantido e do Caprichoso, a competição dos bois-bombás do Amazonas. Presidente, qual é a sensação de receber esse prêmio aqui em Brasília, a Ordem do Mérito Cultural? Sem dúvida nenhuma, motivo de muita alegria, de felicidade, de justiça, pelo reconhecimento do nosso festival. O Festival Focolatio de Parintins, que é a identidade cultural do norte do país, sendo agraciado dessa forma, nos deixa muito felizes e com a certeza que o festival vai ficar cada vez mais forte, vai ser cada vez melhor. Você precisa conhecer, você é do Brasil, precisa conhecer o festival, precisa conhecer Parintins. Presidente, esse festival já é um patrimônio cultural, não só do Amazonas, mas do Brasil inteiro? Sim, hoje Parintins, a gente pode ter certeza que hoje Parintins tem um selo de garantia, um selo de qualidade, um selo que vai levar a nossa festa, a nossa cultura ao mundo inteiro. Viva a nossa identidade!